Vai acabar o primeiro turno, né rapaziada, 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético já enfrentou as outras 18 equipes do Campeonato, nesse momento, acho que dá pra dizer que é um campeonato mediano, né, acho impossível a gente ignorar os bons momentos que a gente viveu nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro, e eu posso listar alguns, acho que o grande momento foi a vitória contra o Curitiba, né, não que tenha sido uma grande atuação do Atlético, mas foi um jogo muito consistente na questão da vitória, né, da emoção, né, foi um jogo onde a gente, se eu não me engano, sai perdendo, empata, toma o 2x1, vira o 3x2 nos acréscimos, então foi um Atlético pra história, assim, nem a gente imaginava que poderia ter um jogo tão emocionante entre Atlético e Curitiba, levando em consideração o desnível entre as equipes, né. Aí você teve também outros jogos muito interessantes, você teve vitória contra o líder Botafogo, um jogo onde aí sim o Atlético jogou bem, sabe, teve a vitória contra o Flamengo, que também foi muito na base de emoção, aquele gol do Eric no momento final, vitória contra o Inter, que não acontecia há muito tempo no Beira Rio por Campeonato Brasileiro, foi mais um jogo onde o Atlético conseguiu se impor de maneira consistente ali, principalmente no segundo tempo, teve vitória contra Vasco, que a gente não ganhava, acho que nunca tinha vencido em seu Januário no Campeonato Brasileiro, né, vitória contra o Corinthians em casa, que não acontecia realmente há bastante tempo, também na Série A, aí você teve alguns empates muito emocionantes, Palmeiras, Cruzeiro, deixa eu ver se tiveram alguns outros jogos que a gente empatou que teve esse terror. Mas óbvio, tiveram jogos frustrantes também, né, um empate contra o Santos, um empate contra o América, algumas derrotas onde o Atlético foi muito mal, o Atlético, o Mineiro, o Fluminense, então assim, o meu sentimento é que esse turno ele poderia ter sido melhor, o Atlético poderia ter feito um segundo turno, um primeiro turno de Campeonato Brasileiro muito melhor do que fez, principalmente na questão de pontos, né, porque fica um gostinho amargo desses resultados que a gente quase chegou lá e acabou não conquistando ou os três pontos ou empate, por exemplo, contra o Fortaleza a gente fez um jogaço lá fora, lá no Castelão, só que a gente não conseguiu empate, então assim, acho um pouco frustrante nesse sentido o fato do Atlético terminar ali, pode terminar bem o campeonato entre os seis primeiros, entre os sete primeiros, mas acho que poderia ser um primeiro turno melhor, acho que a gente poderia estar falando de um Atlético no G4, na vice-liderança, o que pra mim é um ânimo, tá, o que pra mim é um ânimo pro retorno, acredito que a gente possa fazer um segundo turno melhor se a gente não der esses moles, o Atlético ele não ficou longe de um baita primeiro turno, sabe, mas eu acho que a sensação que ficou tão perto, essa questão de fazer um primeiro turno muito consistente é a pior do mundo, assim, a pior sensação possível, mas rapaziada, vamos trocar uma ideia, vamos falar desse Atlético com o Cuiabá, a gente pega um Cuiabá muito motivado, né, eu vou até ver aqui a sequência de jogo do Cuiabá, sequência de vitórias e tudo mais, porque realmente é um momento muito bom da equipe do Cuiabá e isso não pode servir de desculpa pra gente não, tá, não tô me baseando nisso pra falar, ah, não, então a gente pode tropeçar contra o Cuiabá, longe disso, a gente tem que tentar ganhar do Cuiabá e ganhar do Cuiabá, né, depois do vexame contra o Bolívar ter que ganhar do Cuiabá, mas vamos lá, o Cuiabá vem de quatro vitórias seguidas, os últimos seis jogos do Cuiabá, ganhou do Santos, empatou com o Bahia em casa, ganhou do Fortaleza fora, ganhou do São Paulo em casa, ganhou do Inter fora, ganhou do Flamengo em casa, é realmente uma sequência muito positiva, né, o Antônio Oliveira, desde que ele chegou, ele fez o time dar uma ajustada muito boa, é um time que tem uma consistência defensiva fenomenal, velho, fenomenal, se tu parar pra olhar no Campeonato Brasileiro, é um time que, pô, tomou pouquíssimos gols, pouquíssimos gols, tomou oito gols no Campeonato Brasileiro, tá ligado? Até agora são, são vários jogos e o Cuiabá realmente sofreu pouquíssimo, não sei se esse número tá certo ou não, mas enfim, é, eu quero ver quem, pra quem o Cuiabá perdeu fora de casa, o Cuiabá perdeu fora de casa pra Vasco e Fluminense, só no Campeonato Brasileiro, Brasileiro, então assim, tá longe de ser um jogo fácil, mas como eu falei já em outros conteúdos, como eu vou reforçar, acho que o Atlético tem obrigação, acho que o Atlético ele vai com uma dívida, né, o Atlético até o final da temporada, ele tem essa dívida, ele tem esse cenário a ser pago de, cara, deixamos a desejar no nosso principal objetivo da temporada, nosso principal sonho é Libertadores e a gente deu um mole gigantesco no Libertadores, então a gente precisa fazer por onde, a partir de agora, fazer uma, uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e, e fazer com que esse segundo turno, ele seja melhor do que o primeiro turno, né, fazer com que o segundo turno não existam tantos moles, porque o Atlético não vai ter tantas distrações, fazer com que no segundo turno o Atlético tenha um jogo mais, tenha um jogo não, tenha uma trajetória mais equilibrada, sabe, eu vou sugerir a minha odd do jogo, aí depois a gente entra em algo que, como é a escalação e tudo mais do Atlético pra partida, já que tem novo companheiro pro Thiago Heleno na zaga, tem surpresa, novidade no ataque, né, enfim. Vitor Bueno, tá? Vitor Bueno, acredito que ele tenha a chance de dar um ou mais chutes ao gol do goleiro Walter, um petelequinho na direção do Google já tá valendo, acho o molde muito consistente, 2.25 na KTO, não se esqueçam de fazer o cadastro utilizando o código 3 pontos na melhor casa de apostas do Brasil, o caso que patrocina o canal 3 pontos, e lembrando, utilizando o código 3 pontos, tudo maiúsculo você ganha 20% de bonitos, beleza? Beleza então. Vamos falar sobre o time? Começar pela defesa, como sempre, né, a gente gosta de dividir em setores, mas na defesa acho que a grande novidade acaba sendo o Kaká, né, Kaká volta dessa vez ao time titular, saiu contra o Bolívar, fez um bom jogo contra o Santos, onde até pediu pra sair pelo desgaste físico, Kaká dessa vez vai ser titular ao lado do Thiago Heleno e acho que é definitivo, né, acho que dá pra dizer que o Thiago Heleno ele tem um novo parceiro de zaga do Atlético, e eu tô ansioso, eu acho o Kaká muito bom zagueiro, se cobrou que o Atlético trouxesse um cara mais de peso, de nome, pra que pudesse fazer essa zaga com o Thiago Heleno, mas eu vou ser bem sincero com vocês, que eu gosto bastante do Kaká, acho que ele pode dar conta do recado e fazer com que nesse último jogo de primeiro turno e restante de segundo turno a gente tenha uma zaga mais estável, né, porque se a zaga do Cuiabá realmente tem números impressionantes, a zaga do Atlético, eu ainda acho que ela precisa melhorar nesse sentido, então o Kaká não deixa de ser uma expectativa muito grande pra essa zaga, aí nas laterais Kelvin e Esquivel, na zaga Thiago Heleno e Kaká no gol dentro, torcer pra Kelvin e Esquivel terem uma boa sequência, ainda acho que são os laterais mais talentosos, a gente espera muito do Kelvin, Kelvin fez um jogo péssimo contra o Bolívar, torcer pra essa reta final de temporada do Kelvin ser melhor, né, porque, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu não aguento mais ter esperança no Kelvin e o Kelvin não ser um lateral seguro, não ser um lateral firme, não ser um lateral que a gente possa confiar, eu não sei se eu tô pegando pesado, mas eu, pelo menos, eu não confio no Kelvin, então, assim, eu torço pro fundo, pro fundo, pro fundo coração mesmo que o Kelvin consiga decolar, porque é mais uma temporada cheia de inconsistências, vejo, cheia de inconsistências mesmo. Indo pro meio campo, Eric, como camisa 5, é o outro que vem dando umas osciladas, acho que a gente precisa de um Eric mais consistente, mas não como o Kelvin, e uma dupla que eu acho que vem jogando muito bem, Vidal e Fernandinho, eu sei que a torcida do Atlético, ela tem um ponto de interrogação sobre essa escalação do Vidal como titular do Atlético, mas eu, pelo menos, eu, Thiago, eu venho gostando das partidas do Vidal, assim, acho que os últimos jogos do Vidal na Libertadores foram bem animadores, jogou bem fora de casa, pra mim, um dos melhores do Atlético na altitude, pra mim, um dos melhores do Atlético em casa também, vem na circulação de bola, participa de gol, consegue lançar na profundidade, acho que tá longe de ser um problema pro Atlético o Vidal, né? Sei que não tem aprovação em geral, mas acho que tá longe de ser um problema. Ataque. Surpresa. Surpresa não, né? Mudança. Pablo, que não jogou tão bem pelo lado direito contra o Bolívar, sai, fez o gol contra o Santos, mas não jogou tão bem contra o Bolívar, entra o Vitor Bueno, parece que é mais uma peça ali, então você deve ter amplitude por um lado com o Kelvin, por outro lado, eu acho que ele vai segurar novamente o Fiquivel, vai botar o Canóbio, aí vai ter Vitor Bueno, Vidal, Fernandinho e Eli por dentro, mas o Vitor Bueno, acho que tá na hora do Vitor Bueno entender o que ele quer pra carreira dele, né? Acho que tá na hora do Vitor Bueno entender se essa vai ser a melhor temporada da vida do Vitor Bueno mesmo, ou se vai ser só mais uma temporada de muitas oscilações e tal. Se o Vitor Bueno fizer um bom segundo turno, acho que dá pra dizer, é a melhor temporada da vida dele, porque ele tem vários grandes momentos na temporada 2023, só que acho que a gente precisa definitivamente que seja o Vitor Bueno que decole, acho que a gente precisa definitivamente que seja um Vitor Bueno que jogue muita bola em 2023, sabe? Até agora, acho que é uma temporada boa, mas que não fique o gosto amargo de ter momentos bons e no momento que a gente mais precisava um Vitor Bueno, sei lá. E vai ter o confronto dos grandes atacantes, né? Que é o confronto do Davidson versus o Vitor Roque. O Davidson muito carismático, acho que o Vitor Roque também tem esse lado, os dois com oito gols no Campeonato Brasileiro, claramente as principais peças, o Davidson do Cuiabá, o Vitor Roque do Atlético, então vai ter esse duelo muito claro, o Atlético vai ter que tomar cuidado com o Davidson. Espero uma partida melhor do Vitor Roque. O Vitor Roque vem, por exemplo, no jogo contra a Bolívia, que eu achei muito ruim o jogo, apesar do Vitor Roque ter conseguido, por exemplo, fazer o gol que leva a gente para os pênaltis contra o Bolívar, né? Mas, assim, acho que a gente pode esperar mais do Vitor Roque, acho que a gente pode contar mais com o Vitor Roque, então eu tenho essa expectativa positiva aí do Roquinho desequilibrando no confronto contra o Deivinho. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo simples, mas o Atlético precisa ganhar urgentemente. O Atlético precisa ganhar para entrar no segundo turno com a intenção de fazer uma grande competição. O Campeonato Brasileiro ainda não acabou para o Atlético, dá para a gente fazer coisas muito legais ainda, muito legais mesmo, mas para isso os três pontos precisam vir. Até para o Wesley ter um pouquinho mais de capacidade para trabalhar, se os resultados não vierem, não sei nem se ele termina a temporada, do fundo do coração.